Tá piscando, tá gravando, salve, salve! Boa tarde, boa tarde, boa tarde gatinhas, boa tarde rapaziada, firmeza total Graças a Deus aí, mais um dia, vamos encerrar daqui a pouco Segundou na braba, mas deu tudo certo até agora Vamos chegar agora para fazer os pagamentos E aí, passa na minha loja lá, Barra Funda Tem no meus vídeos lá o endereço Tá bom, tio, não tá bom? É, legal, obrigado Tá indo pra onde? Tá trabalhando? Legal Isso aqui foi a primeira Mato Grande que nós tivemos aqui no Brasil, né? É, eu comprei ela por 10 anos, casei Falou, muleque Eu já tinha encontrado ele ali no outro farol Pô, você quer o tiozão da Hornet? É eu mesmo, tio Pô, mas você anda de MT, o tiozão da Hornet? Os caras me colocaram esse apelido, ficou, tio Eu vou fazer o quê? Salve, salve Cadê meu amigo aqui? Tá isso aí Desculpa a tosse Vamos que vamos Vamos entrar aqui à esquerda Olha lá, Durango É Blindada Bonito carro, hein, tio? É Vamos aquar pela esquerdinha Calma aí, calma aí, calma aí Estamos lá em plena atividade na campanha do agasalho Na campanha da doação de sangue Se você doar sangue lá até o dia 30 Que acho que é quinta-feira, né? Eu te dou de presente uma camiseta minha Ou preta ou branca Não é sorteio, não é nada Se você doar e trouxer o seu comprovante aqui na loja Já demos aí acho que 25 camisetas Ah, mas 25 não é nada E você? Você fez o quê? Desculpa a tosse Ah, e por que você faz isso então? Porque eu precisei de sangue, brother Já fiz algumas cirurgias, né? Na minha família Alguns precisaram de sangue também, né, meu? Então hoje Essa é a maneira Com que eu consigo retribuir aí Isso aí, mas brother Mercedão lindo, hein? Ainda vou ter uma porrada essa Dois capamentão atrás E 63 Vixe, deu-lhe uma castanhada, hein, tio? Vixe, deu-lhe uma castanhada, hein, tio? Vixe, deu-lhe uma castanhada, hein, tio? Vixe, deu-lhe uma castanha Caminho da loja Caminho da loja Caminho da loja Ai, Deus Pai, Deus Pai Esqueci de comprar flores Hoje para pôr na loja É, flor alegre o ambiente Traz Alegria Paz Samu Chao Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estava tudo remendado? Ai, ai. Então é isso aí. Obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo. E ai?